O que é isso? O que é isso? Come on everybody, let's all get down! Yeah, I'm getting on this shit now, let me feel it Yeah, let me fly now, let me fly now, check this out Deixa-me voar na paz de Deus Neles não confio, contigo a bright Tu és o guia à consciência Raciocine, dono da minha mind Sussurro no ouvido, às vezes não chega para-me afastar Do hustle or the grind Quem és tu? Vais mudar minha life A cota deu-me à luz e trouxe ao mundo mais shine Minha cota tem combust, só teve tempo Para dar nome e não para ser um pai Eu sou amor, eu sou valor, eu sou criatividade Eu sou rancor, eu sou vontade Eu sou filho dessa verdade Eu sou revolta, eu sou a chave que abre portas Mamma-me acessa Diz-me com quem antes, me digo quem tu és Me digo quem eu sou e onde ponho os pés Nada para esconder Vizinhos chamam a bofa e dizem a cota da manhã Que me viram a correr Tens que saber por que falar Se não gostas do que faço Para que vi-me procurar? Vi-me controlar Eu não entendo Trabalho para o sustento Vivo para o talento Caio como todos Não há vida e ainda menos Mas eu não sou o patrão Sou só mais um peão Na mira de um espião Que quer-me pô-lá dentro O mundo quer saúde O peeps quer dinheiro Eu vivo só para a música Não vivo para o paleio Se foda não me enganas Com esses teus rodeios Por que cá te ira tem? Mas o people quer respeito 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 Why? Deixa-me ver a realidade People só quer poder Tudo pelo poder Tu fazes o que gostas Só fazes por fazer Eu faço o que gostas Tem tempo para perder 2010 Check up Check up A vida é uma batalha Só se Tu tens que vencer Deixa-me voar Na paz de Deus Neles não confio Contigo à praia Tu és o guia à consciência Ressiocino Como da minha mãe Sussurro no ouvido Às vezes Não chega para-me afastar Do hustle ou do braço Quem és tu Para ajudar a minha life? Quem és tu Para ajudar a minha life?